Luto em Arapongas. Um jovem de 19 anos morreu após se envolver em um acidente na região da Colônia Esperança. Ele atingiu um carro e depois o corpo dele acertou a pilastra de uma cerca. A nossa equipe esteve no local, a repórter Fernanda Neme, e conversou com uma testemunha desse acidente. Vamos acompanhar. Nós estamos numa chacra no aniversário do meu pai de 80 anos. Meu irmão foi na cidade, foi pegar um gelo, buscar algumas coisas e estava descendo aqui. A hora que foi entrar aqui, ele entrou apodando meu irmão. Meu irmão nem viu, ele entrou pela direita. Ele desceu uns 120, 130 por hora, não sei, a gente não fala. Tem um rapaz que estava atrás, que era testemunha, e ele viu. Ele apodou o rapaz lá em cima, deitou na moto, esticou o pé para trás e veio. Aqui ele entrou e tentou apodar meu irmão pela direita. A hora que o meu irmão entrou aqui, ele bateu na frente do carro do meu irmão. Entendi. A moto dele foi parar lá e ele veio... Do jeito que ele bateu por cima, ele caiu, bateu no poste aqui. Entendi. Ele já morreu na hora. Infelizmente, ele morreu na hora. Infelizmente, ele morreu na hora. E, graças a Deus, ele não bateu na porta do carro do meu irmão. Senão, ele matava a minha cunhada. Ele bateu na frente do carro. Ainda bem. E você é irmão do motorista. Eu sou irmão do motorista. Você está dirigindo o Vectra, que é de Ocarana, né? Sim. O Vectra é de Arapongas. De Arapongas. Meu irmão é de Arapongas. Ah, seu irmão é de Arapongas. Isso. Que fatalidade, né? Que judiação. Um jovem de 19 anos, o Luciano Eduardo Pavese. Esse que você vê nas imagens. Ele que era morador de Arapongas. E foi sepultado nesta tarde no cemitério municipal de Arapongas. Muitas pessoas lamentaram o falecimento dele nas redes sociais. E, infelizmente, essa fatalidade, né? Vocês acompanharam aí uma testemunha falando de como a colisão aconteceu. E foi gravíssima. Morreu no local. Infelizmente, mais uma família que chora, né, pessoal? Gravíssimo acidente que aconteceu na Colônia Esperança, em Arapongas.